Música Estamos aqui no antigo Cine São Francisco, embaixo do hotel. E para mim é uma honra muito grande estar participando desse momento de dotar a cidade de Penedo com um grande centro de eventos e convenções. Quero aqui nesse momento agradecer ao senador Renan Calheiros, ao Vinícius Lages, ministro do Ludoísmo na época, que ajudou a financiar, e também com recursos próprios. Penedo terá com certeza um grande centro de eventos e convenções para que a nossa cidade possa cada vez mais prosperar, gerando riquezas e renda para o nosso povo. Música Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.